Olá, meus amores, meus queridos seguidores aqui do canal Arte da Mari, sejam todos e todas bem-vindos aqui no canal. Vamos fazer mais um modelo lindão do nosso queridinho pano de prato? Hum, hoje nós vamos fazer um modelinho bem lindo, essa estampa é linda, ó, show, né? O que que nós vamos fazer aqui? Vamos dobrar no meio, a lista de material tá na descrição do vídeo, tá? Clica aí em cima do título que vai direto para a descrição. Ó, vou dobrar aqui no meio, vou cortar. Deixa eu ver se é necessário cortar. Ou é só marcar o meio, porque, ó, aqui já tá com acabamento, eu acho que não é necessário cortar. É isso aqui, ó. Ó. Vamos cá, produção, para... A máquina. É isso mesmo, ó, marquei o meio. Ai, liga lá para mim, eu desliguei a máquina. Ó, dobrei o meio do barrado. Vou colocar, ó, a rendinha de algodão, bem no meio. Processo para começar e finalizar e vira, ó. Já vem aqui para o outro lado, ó. Bem pertinho um do outro. Ó, já deu um detalhe lindo. Só esse barrado em si, ele já é lindo. Aí aqui, ó, eu vou vir com cianinha de algodão. Dá para o acabamento aqui em cima. Vem para a costura, largura, pezinho de máquina. Eu não deixei você dar oi para as meninas, produção. Um oi. Um oi. Está tudo bem com o senhor? Está. Só aqui na captura. Está na captura? Está. Está, está, está. Mamãe me deu um brinquedinho. Mostra para ela o brinquedinho que mamãe te deu. Mamãe me deu um brinquedinho de aniversário, ó. A gente desifica que batalha. Virei aqui, porque aqui ainda vai, ó, a rendinha, a outra, ó. Nossa, que luxo, hein? Ai, mas eu não estou contente aqui embaixo. Produção retão assim. Você sabe como é que eu sou, né? É um fogo na churiquita que quer fazer recorte. Dobre aí, ó, no meio aí, ó. Vamos fazer uma graça aqui. Senão não tem graça. Se não tiver um recortezinho, não tem graça. Que seja pequenininho. Aí, ó, já deu um outro visual. Traz elas aqui no... Na mesa, por favor. Ó, vou dar uma passadinha aqui na cianinha. O que que o senhor está aprontando, meu Deus do céu? Está fazendo arte, gente. É hoje que eu pego ele de couro? Ó. Avesso do pano com o direito do barrado. Você vê que eu fiz um recortinho besta. Coisinha cadenada ali que já vai dar o... Tchararã, tchararã, tchan, tchan. Agora, vem cá. O que que você divulgou aí? Ó, vem cá. Retrocesso pra começar. E nós vamos seguindo o recorte, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou pegar minha tesoura De picotar E nós vamos recortar aqui E refilar os excessos, tá? Mas é só o necessário Da menina Era pra ser reto Mas eu não aguentei Não me aguentei Tive que fazer Uma coisa Nem que fosse só uma talasquinha De nada Cuidado Eu não gosto da costura, mãe Ai minha filha Se não cê chora Traz elas cá pra Com fé Nossa, que lindo E nem precisa muito teretete não Que essa estampa já é Show de bola A estampa em si já dá todo charme Oxe, a manteiga Que lindo Vem cá pra máquina Produção Aqui eu vou costurando Já vou colocar na randinha de algodão Dura que ela vai tampar ali Mas tem jeito, né? Não dá pra se ter tudo E aí a gente faz uma costurinha só E aí a gente faz uma costurinha só Agora eu vou acertar as laterais Gente, tchau A imagem tá ok Tá boa Já tá preparando aí os abraços Nosso vídeo de hoje Tá boa Tá boa Não é tá boa É tô Traz as meninas aqui Deixa eu passar esse viés aqui Olha gente Qualquer hora Eu vou mostrar Ele tá me enraçando Eu vou mostrar pra ele Pra vocês Os batidores Traz as meninas cá Tô falando pra vocês Qualquer hora Eu vou mostrar As trapalhadas De seu Jair Gosto sempre de passar o viés Tá gente É que eu não tinha deixado passar Tava tudo na vontade Vou passar só um pedacinho Pra não tirar o ganchinho Quero tirar dali Traz as meninas cá Põe no chulezinho Nossa Minha unha já tirou um pedaço Ali dos esmolvos Esmolte na minha mão Não dura Pode começar aí os nossos abraços Do vídeo de hoje Acho que agora é só viés Vamos já Finalmente E aí E aí E aí E aí Gosto de pôr sempre no meio do enxinho. A avesso do pano com o direito do biais. Vamos abraçar aqui embaixo, tá? Aqui dá... Deixa eu ver. Ai, tá meio assim. Não vou abraçar, não. Vou dobrar porque tá meio assim, ó. Aí não vai ficar bom abraçadinho. Ai, quando dá, eu abraço. Vamos mandar um abraço pra ver o quê? Um abraço pra Claudete Moreira. Claudete Moreira. Aquele abraço de onde que é Claudete? Deve ser de algum lugar. Oh, é uma fofa. A primeira fofa. Você já começou com as fofas hoje? Oh, Claudete, deixa a cidade, meu irmão. Um abraço pra... Pra Fátima de São Cristóvão do Sul. Santa Catarina. Santa Catarina. Opa, última Santa Catarina, São Cristóvão. Você aqui já é nova, Jé. É nova no canal, né? Seja bem-vinda. Todo dia às oito da manhã tem aula ao vivo aqui no canal. Nos ao vivo eu monto os kit cozinha, tá? Então, quem gosta aí, bora, sinta-se convidado. Todos os dias, oito da manhã aqui no canal. Tereza, de Monte Alegre do Sul. Ô, Tereza, aquele abraço, Tereza. Monte Alegre do Sul é o quê? É onde? São Paulo. São Paulo. Tem uma daqui cidade conhecida. Leusa Carvalho. Lá de Pelotas, Rio Grande do Sul. Ô, deusa de Pelotas, Rio Grande do Sul. Aquele abraço. Lá da terra das Baguá. Das Baguá? Dos Baguá. Dos Baguá? Porque eles falam assim. Mas, gente, esse eu já ia ter rir. Maria Aparecida. Tem Goiânia. Goiânia. As mulheres vão te pegar de cor. Qual que era dessa? Não, eu só tô falando o nome dessa idade. Ai, misericórdia. O que eu faço com essa criatura? Jaqueline Costa. Jaqueline Costa já é de carteirinha aqui no canal. Um abraço pra você de Tramandaí, litoral do Rio Grande do Sul. Tramandaí. Aquele abraço, Jaqueline. Tramandaí, Ligatinho. no Artes da Mari Ivanete Braga ela hoje não deixou de onde é oi Ivanete aquele abraço Ivanete Braga é uma fofa da onde você é fofa deixa a cidade aí pra nós Melita Schneider um abraço pra você Guaramirim Santa Catarina aquele abraço e perto de Santa Catarina a Luzinete da cidade da Barra Bahia Luzinete da Barra Bahia aquele abraço pertinho de Santa Catarina não é não você não vem confundir a minha mente não é outro lado fio depois você fica aí defendendo ele quando eu falo que vou pegar de cor você fica aí defendendo Elane Nami Elane Nami é de Paranaguá Paraná tá sempre nas lives com a gente com a Mari de manhã aquele abraço Anai Moreira ah essa aí é de carteirinha seu Geraldo também esposo da Dona Nair Maria Aparecida de São Paulo Maria Aparecida aquele abraço ficou emenda bem no cantinho eu que lute agora Silvânia da da Cunha do Rio Silvânia aquele abraço é do Rio de Janeiro é deve ser é uma copa não só colocou aqui que é Silvânia Cunha do Rio ah deve ser Rio de Janeiro é o único rio que eu conheço é o Rio de Janeiro depois tem o Rio Tietê no Rio Pantanal no Rio Pantanal mas em termos de cidade é Rio de Janeiro tem Rio Preto Gécife Felismino Gécife Felismino da onde Ele e e Olha o Espírito Santo Espírito Santo, aquele abraço Põe as meninas de frente aí Põe as meninas de frente Que ficou fobinho Esse ventilador vai te apaiar aí Olha lá Virar lá Não vai te apanhar aqui Eu vou pôr os lacinhos e vai parar Isso Aí sim, galera Olha o que eu imaginei aqui Ver se você Concorda Ó Que lindo esse barrado, gente É tecido de barrado O que você acha? Só aqui Aí fica bonito Bonito, né? Deixa aí pra mim nos comentários O que você achou desse projeto de hoje Aquele abraço Tchau 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 Tchau